O áudio é de 5 minutos, o áudio é de 8 minutos, eita, era melhor mandar um texto, em vez de ficar um, oi, deixa eu te falar, é que tá passando uma pessoa aqui agora, eu acho que, ah, tá do buzinar pra mim, oi, oi, tudo bem? Então, é só pra dar bom dia. As pessoas, assim, era muito mais fácil, bom dia, coraçãozinho. Então, assim, o texto estressa menos as pessoas e virou uma fonte incrível de conhecimento. Então, assim, já te falei dos grandes portais, dos grandes sites, a massa, a massa de quantidade de informação que existe na internet está disponível através de texto. Presta muita atenção, dos dias 21 ao dia 28 de maio, a gente vai ter um evento gratuito, que é um workshop de imersão do Venda Qualquer Coisa pra Qualquer Pessoa, 10 vezes mais caro. Tem uma série de aulas onde você vai encontrar uma forma de atrair clientes, sem você precisar vender, produzir conteúdo, vídeo, gravar nada, você vai precisar somente entender que você precisa ter um único objetivo pra alcançar muitas pessoas e atrair clientes. Anúncio de graça pra sempre e venda qualquer coisa pra qualquer pessoa, 10 vezes mais caro. De graça, pra isso você vai ter que entrar num grupo de WhatsApp e vai ter que se cadastrar lá no meu site. Dá uma olhada aqui que vai ter um link que o pessoal vai te mandar. Só pra você dizer eu quero e você vai entrar pra participar. E aí